Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito boa tarde a todos. Coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez, pessoal. Depois de alguns dias aí meio que afastado por conta da correria da faculdade, eu achei interessante hoje a gente bater um papo ao vivo, tá? Agora são 16 horas e 32 minutos. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. Daqui a pouquinho tem um colega nosso que está para chegar aqui para trazer também algumas informações importantes. Mas enquanto isso, eu quero poder destacar aqui os comentários de vocês e aí matar um pouquinho da saudade, tá? Vai me dizendo de onde você está falando para que a gente possa mandar um beijo para vocês, tá bom? E daqui a pouquinho a gente entra nesses dois assuntos que eu acho que tem sido os dois assuntos mais preocupantes, principalmente essa questão do aumento do salário para você que recebe acima do mínimo, tá? Muita gente está preocupada com o que pode acontecer. Eu já venho dizendo isso, falando sobre esse assunto desde o início do ano e agora a gente está vendo o peso do quanto isso pode realmente acarretar num prejuízo muito maior para você aposentado e pensionista que hoje recebe um pouquinho acima do mínimo, prevendo já o futuro, tá, gente? 2024 pode trazer uma surpresa muito negativa e a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Deixa eu só dar aqui as boas-indas para vocês. Obrigado pela presença de cada um. Você que está chegando agora, tasca o dedão aí nesse like para a gente poder trazer o máximo de pessoas para cá e a gente atualizar vocês. O que é que eu quero fazer nessa live hoje? A última live que eu fiz, nós trouxemos a pedido de vocês o nome dos deputados federais que já haviam assinado o nosso requerimento de urgência urgentíssima, tá? E agora eu quero apresentar para vocês nessa live, também a pedidos, o nome e identificar cada partido e cada deputado federal que ainda não votou no requerimento. E a partir daí a gente vai traçando qual é o direcionamento que a gente vai trazer para isso, tá, pessoal? É muito, mas muito importante que vocês entendam que se você não participar agora efetivamente do que pode acontecer sobre a questão do aumento salarial para você aposentado e você pensionista que recebe acima do mínimo, eu sinto muito, se você não se engajar, se você não abraçar essa causa de verdade, as coisas que já não estão boas vão ficar muito piores. Então, não estou aqui para trazer pânico para ninguém, mas para trazer uma realidade preocupante sobre o aumento do salário para você que recebe acima do mínimo, seja aposentado ou seja pensionista, e que muitos de vocês ainda não se deram conta do tamanho da responsabilidade sobre esse assunto. Inclusive, eu quero tratar com vocês também, gente. Hoje pela manhã, eu conversava com uma pessoa que segue o nosso canal, e ela dizia, Milton, eu estou preocupado porque eu estou vendo aqui que a disparidade entre o salário mínimo na questão do aumento para o salário acima do mínimo foi muito maior do que foi anunciado. E eu vou trazer para você aqui o cálculo, eu vou provar para vocês o quanto é gigantesca a distância do aumento salarial para quem recebe o salário mínimo diante de você que recebe o salário acima do mínimo. Então, tudo isso a gente vai tratar sobre esses assuntos nessa live, e eu vou falar também sobre a situação do projeto de lei 84949, que está parado na CCJ, e por que ele está parado, já que é algo totalmente fora do comum para um projeto em tramitação. Você já sabe que a CCJ é sempre o gargalo, é sempre na CCJ que todo e qualquer problema referente aos projetos que a gente acompanha acabam acontecendo. Foi assim bem recentemente com outros projetos importantes, e eu quero falar sobre isso. Eu vou falar nessa live também com vocês sobre o que está acontecendo ainda, e cada vez de uma maneira mais complicada, cada vez pior, e vocês são a prova disso, eu vou perguntar isso para vocês daqui a pouquinho, sobre a avalanche de mentiras que muitos canais, canais que até ontem a gente dava até uma certa credibilidade, e hoje eu não dou credibilidade nenhuma. Então, assim, está valendo tudo para ficar na crista da onda, está valendo tudo para ganhar dinheiro baseado nas visualizações que vocês estão dando. Então, daqui a pouco eu quero falar sobre isso, porque isso é muito grave, e eu vou falar que algo já está sendo feito para se resolver isso de uma vez por todas. muita gente vai se surpreender. Muito canal que está mentindo, que está enrolando aposentado, que está descaradamente inventando assunto de benefício aprovado, de benefício extra, disso e daquilo, muitos desses canais vão se arrepender amargamente por essas mentiras, porque tudo que eles estão espalhando aqui na rede está sendo coletado por vários, por várias situações, e isso vai ser usado de arma contra esses que estão enganando os aposentados. Ninguém está de braço cruzado. Eu estou pé da vida com esse monte de gente, sem escrúpulo, sem o mínimo de educação, indo contra todas as leis que defendem os idosos, porque a grande maioria dos aposentados e dos pensionistas são idosos. Então, essas pessoas não perdem por esperar. Está sendo preparado para elas. Estou sendo bem claro aqui. Vai contra a lei? Então, você vai ter que aguentar o tombo. Se preparem, porque brincar com aposentado e pensionista, isso não é nem um pouco admissível. São pessoas que estão num estado altamente de vulnerabilidade, são pessoas que estão buscando, muitas das vezes, aqui na plataforma, informação, para se alimentar dessa informação, para solucionar seus problemas, e esses canais, verdadeiros lobos em pele de cordeiro, estão usando vocês para tirarem vantagem disso. Então, vão pagar um preço muito alto se acham que isso vai ficar barato. O YouTube não está fazendo nada, absolutamente nada, para tirar vídeos mentirosos da plataforma, para agir. Ou seja, o YouTube está sendo conivente. Então, o YouTube vai ter que se responsabilizar por isso também. Vai ser cobrado e não vai ficar barato para a conta dessas pessoas. Fiquem atentos ao que eu estou dizendo, tá, gente? Não estou aqui fazendo ameaça nenhuma, estou apenas constatando o óbvio. Eu costumo dizer que quem planta, colhe. E ninguém planta banana para colher laranja, que fique bem claro, tá? Está dado o recado. Eu estou aqui para lutar pelos aposentados. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque o trabalho que pessoas sérias como eu está fazendo, está sendo comparado comparado ao trabalho sujo de gente que não tem vergonha na cara e nem escrúpulo e fica enganando vocês. Então, muitas das vezes, vocês deixam de vir aqui num canal de verdade que tem compromisso com você. Você deixa de vir aqui porque você já apanhou tanto de canais mentirosos que você acaba colocando a gente no mesmo balaio, como diz aqui no Nordeste, sabe? Na mesma situação, julgando a gente como se a gente fosse igual a esse monte de gente sem caráter. Então, isso já deu um... Para mim, já bastou. Já passou do limite. Então, alguma coisa já está sendo feita. Então, se preparem. Querem continuar mentindo, brincando com o idoso, indo contra a lei, sabendo que ela existe. Então, beleza para vocês. Se cuidem, que a rebordosa vem e ela não vai ser fraca, não. Está dado o recado. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao meu amigo Tiago Parigiani. Tiagão, seja muito bem-vindo. Está bravo, Milton. Eu estou bravo pelo mesmo motivo, cara. Não é mole, não. Não é brinquedo, cara. A gente faz um trabalho sério, comprometido com a necessidade das pessoas e o volume de canais dentro da plataforma. A plataforma do YouTube, ela é responsável por isso. É. Ela é totalmente responsável. É a tendência a aumentar. A tendência a aumentar e é o que eu falo para eles aqui. É saber escolher, gente. Agora eu estou aqui com o meu canal. Eu ponho... Não sei se aparece a minha descrição aí que nesse StreamYard eu não sei, mas eu coloco logo o meu MTB, Milton. Porque uma coisa é você estudar há quatro anos, como a gente sempre fala aqui. Eu e o Milton somos dois únicos jornalistas do segmento INSS. Não tem outro. Só que, de repente, começou a surgir mais alguns aí. O pessoal acha que se formou à distância em um mês. Então, jornalismo, quem sentou na cadeira para estudar, saber como se fala com vocês, a responsabilidade do que a gente traz, somos nós dois. E não é por isso que nós somos os senhores da verdade, não. Só que a gente vem com uma responsabilidade diferente. E essa indignação que o Milton traz, ela é muito sólida. Por quê? Esse pessoal que cria canal Dark, principalmente, canal que não põe o rosto, que nem a gente põe o rosto, eles não têm comprometimento com verdade nenhuma. E eles não atendem vocês. Só para eu fechar. Hoje eu tive uma ligação de um cliente que falou para mim, olha, Tiago, eu estou te ligando para você me ajudar porque eu vi no canal do João Financeira, vou falar aqui o nome, que a gente fala às vezes velado e a pessoa não entende muito bem o recado. E eu posso falar tranquilamente que eu conheço o João e qualquer coisa eu respondo para ele diretamente. Eu vi no canal do João Financeira que deu isso. Então você liga para o canal do João Financeira porque você está me ligando para mim, aí eu não consigo falar sobre os outros canais. E aí ele começou, é, mas você é mal educado. Eu falei, não, o senhor é que está sendo desrespeitoso. Isso aconteceu hoje porque o senhor está ligando para um canal para checar a informação de outro. Então eu não gostaria que o senhor ligasse para o João para checar a informação do meu, assim como eu não gosto que o senhor me liga para checar a informação do João. Então eu não respondo por João, eu não respondo por Sandra Silva, eu não respondo por ninguém. Eu respondo pelo canal Consignada Inteligente e pelo Milton. Pelo Milton eu respondo porque é o meu único parceiro hoje aqui no YouTube que a gente troca ideias além de estar aqui com vocês e a gente tem um alinhamento parecido. Então é por isso que ele me defende aí nos grupos quando o pessoal me taxa demais do mesmo porque ele sabe que a gente tem uma conduta diferente. E eu fiquei muito orgulhoso de ti, Milton. Acho legal externar isso aqui publicamente porque o Milton fez uma defesa minha num grupo de WhatsApp que eu não sabia, chegou através de uma inscrita nossa e olha o Milton que defendeu ali. Não é que o Milton me defendeu porque ele é legal, ele é meu amigão, porque ele me conhece. Porque se eu fosse mais um picareta nem nesse canal aqui eu estava. Porque o Milton é um cara muito transparente com vocês, talvez o mais empático da causa como eu sempre falo. Ele nunca saiu da causa, nunca desviou o foco dele. então eu tenho orgulho de estar aqui com esse cara assim como eu sinto que ele tem orgulho de estar aqui comigo também. E no dia que não for assim a gente não vai estar mais junto. Espero que nunca aconteça. Mas a gente trabalha de verdade em pró de vocês e se fica indignado quando acontece isso de gente usar a forma para virar um youtuber milionário, para virar o youtuber que vende os cursos ensinando como é que se faz para dar audiência. Vocês não podem ser nunca massa de manobra para isso, gente? Meu canal está na geladeira, Milton. Thiago, a gente pode até usar todos os subterfúgios, todas as fórmulas mirabolantes para dizer olha, eu ganho muito dinheiro assim. Agora, quando esse dinheiro ele passa a utilizar as pessoas como massa de manobra, aí eu já coloco em xeque isso. Eu quero até responder o Paulo Lima aqui com todo carinho do mundo, Paulo. Você está dizendo ah, mas você estava junto com essa turma. Ainda bem que você usou o verbo no tempo correto, passado, tá? Eu estaria errado se eu permanecesse no mesmo erro. Então, quando a gente enxerga algumas coisas equivocadas, é lícito e é aberto o aprendizado, tá? Não tenho nada contra ninguém, mas assim, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho opinião e acima de qualquer coisa, Paulo, eu tenho respeito por vocês, tá? Respeito. Eu não estou mandando aqui ninguém deixar de seguir canal A, B, C ou D. Cada um segue quem quer, quando quer e como quer. Agora, eu vou pegar um gancho nas palavras do Tiago. Eu já perdi as contas por dia, quantas vezes eu tenho que estar respondendo se o canal X ou Y não está falando a verdade. Poxa vida, gente, se você tiver dúvida sobre isso, não assiste esses canais, vai procurar uma informação dentro de um jornal da TV aberta, ou então, se liga aqui nos canais que falam a verdade. Determinado assunto não está no canal do Milton Dantunes. Opa, então já acende a lanterna. Por que eu vou estar falando de 14 salários se eu sei que 14 salários não vai sair? Por que eu vou falar de suspensão de consignado se suspensão de consignado não vai sair? Eu falava quando tinha possibilidade, Tiago. Eu falava. Mas depois que eu enxerguei que não tem e que esses assuntos estão hoje sendo usados apenas para manipular as pessoas, eu parei de falar. Então, que fique bem claro isso, tá, pessoal? Com todo o carinho do mundo, eu estou aqui para lutar por vocês. A gente abriu essa live com esses dois assuntos extremamente importantes. A gente acabou tocando nesse outro assunto que também é importante porque eu estou cuidando de vocês, então eu me preocupo, tá? Tem um monte de gente aí passando necessidade, se endividando cada vez mais com a esperança de receber um 14 salário que estão prometendo que amanhã vai estar na conta. Aí amanhã o dinheiro não entra na conta e essa pessoa que já estava com a corda no pescoço, Tiago, fica numa situação ainda pior. E aí, será que quem te falou que o 14 ia ser aprovado vai te ajudar? Não vai. Então, fique bem claro, pessoal, não se enganem com falsas informações. Pelo amor de Deus. Bora lá, Tiagão, eu quero, eu havia prometido aqui para essa galera que eu amo demais e quem eu cuido com muito carinho, eu fiz uma live recentemente, Tiago, e a gente apresentou para cá, né, eu estou extremamente preocupado com essa questão do aumento do salário para o aposentado e o pensionista que recebe acima do mínimo. eu quero até te pedir um favor, Tiagão, já que está aqui comigo, se tu puder, abre tua calculadora aí, tá? No início do ano, beleza, no início do ano, eu anunciei aqui, e é bom que está registrado na minha biblioteca de vídeos, quem quiser fazer uma pesquisa lá, pode ir lá, eu anunciei aqui no início do ano que o aumento do salário mínimo, né, dado aí o aumento que o Lula deu para 1.320, com tudo o que aconteceu, se você calcular aí, Tiago, 1.212, que era o salário lá atrás, se você colocar aí 8,99%, vai dar 1.300 e, quase 1.320, 1.319 e alguma coisa, correto? 1.321. Pronto. Lá no início do ano, quando eu falei aqui nos meus vídeos, diz, olha, o salário mínimo vai aumentar para 1.320, você vai ficar aí com quase 9% de aumento, riram de mim e me chamaram de mentiroso, e aí veio o aumento, e veio também o aumento para quem recebe acima do mínimo, Tiago, de 5,93, olha só, quase o dobro, o assalariado teve quase o dobro, e aí o que acontece na prática agora? A gente está em um ano onde a inflação já começa a dar sinais claros e evidentes, o primeiro trimestre agora de 2023 já mostrou que a inflação para 2023 vai ser utilizada para o aumento do salário, tanto para quem ganha mínimo, quanto para quem ganha acima, vai mostrar que esse aumento vai ser menor do que foi em 2023, porque lá em 2022 a inflação foi na casa dos 5,93, e agora a tendência é que ela fique abaixo dos 5, ou beirando 5%. O que é que isso quer dizer na prática para você que recebe acima do mínimo? Você é aposentado ou pensionista? Isso quer dizer que o teu salário ano que vem já está previsto, que o ano que vem você vai ter um aumento menor do que você teve agora em 2023, e isso é péssimo para você que já está com a corda no pescoço. Diante dessa realidade, Thiago, o que nós precisamos fazer tem que ser feito agora. A política de aumento salarial, de equiparação, de valorização do aumento de salário não pode ser meramente baseada em salário mínimo, Thiago. E é essa política praticada pelo Lula. Nada contra o assalariado porque todo mundo merece o seu aumento de salário com o seu chamado ganho real. O que está me preocupando e me deixando pé da vida é que a linha de raciocínio da política de valorização desse salário é do salário mínimo. E com isso, você que recebe acima do mínimo vai ficar cada vez num buraco mais profundo. A gente colocou esse requerimento de urgência urgentíssima lá atrás, dois meses atrás, praticamente, através do Ricardo Silva para a gente alcançar essas assinaturas. 257. Já estou cansado de falar aqui. A gente só está com 188, Thiago. Faltam 69. Milton, qual a importância da gente conseguir isso e colocar essa votação do PL4434? A importância, pessoal, é muito maior. Você não se deu conta ainda. É muito maior, Thiago, do que meramente você ter um aumento de salário com ganho real. e eu vou explicar aqui agora bem rapidinho para você entender porquê. De acordo com o que está no projeto de lei 4434, só para fazer um exemplo, digamos que você hoje tem um benefício de R$ 3.500,00. Lá atrás, quando você se aposentou ou quando você era pensionista, começou a ser pensionista, digamos que esse teu benefício fosse de R$ 7.000,00. E hoje você está recebendo a metade, R$ 3.500,00. Se o projeto 4434 for aprovado na Câmara, agora como a gente está lutando para isso, o que vai acontecer é que a tua carta de concessão lá de trás de R$ 7.000,00, que é o teto praticamente aí da Previdência hoje, vai voltar a ser R$ 7.000,00, Thiago. Aí na prática, como é que isso vai acontecer? O governo vai pegar o valor que no caso hoje é a diferença do quanto você ganha e de quanto você tinha é de R$ 3.500,00, certo? O governo vai dividir isso por R$ 5,00, Thiago. R$ 3.500,00, dividido por R$ 5,00, pessoal, no exemplo que eu estou dando, dá R$ 700,00. Ou seja, ano que vem, se a gente aprova hoje o 4434, alguém, diante desse exemplo que eu estou dando, vai ter o aumento normal do salário ano que vem, a partir de janeiro, Thiago, e vai ter mais R$ 700,00 adicionados no valor do seu benefício. Por quê? Porque essa defasagem que aconteceu aí nos últimos anos, o governo, de acordo com o projeto, ele vai parcelar em cinco vezes. Então, durante cinco anos para frente, após a aprovação do projeto, você vai receber a defasagem, a diferença do benefício que você tem hoje, dividido em cinco vezes. Então, isso é muito maior, gente, do que meramente a gente lutar pelo ganho real, que é justo também, tá? Então, eu estou falando isso em detalhe agora para você, para você ter a noção do quanto é importante você que é aposentado hoje, você que é familiar de um aposentado que está vendo aí o salário do teu pai, da tua mãe, do teu familiar indo por água abaixo, escapando pelos dedos, é a hora de você acordar e se juntar na luta com a gente. Isso é lutar de verdade. O caminho é árduo, mas ele traz resultado se todo mundo se unir nesse caminho, Tiagão. Então, a minha preocupação hoje está sendo essa. É, mas o foco é isso mesmo. Nós estamos até agora, como eu falei, com 188 assinaturas. A gente precisa só de 69, cara. Uma vergonha, né? Você acha que, pô, com quase 500 mil pessoas no canal aí, tem aqui 70 mil no meu aqui também. Pô, gente, cadê? 60 e poucas assinaturas, né? A gente precisa disso aí. É o caminho, né? A gente indica caminhos viáveis, é o que o Milton falou. A gente fomentou projetos lá atrás que tinham expectativa de ser aprovado. Hoje não tem. Então, o que a gente tem? Tem. aí o requerimento. E aonde que você entra? Na participação disso. Agora tem gente aqui no chat, por exemplo, que vem aqui, ó, não criticando, tá? Porque isso aqui é uma frase até jargão, é bordão de muitos aqui. Quero notícia boa. Quero notícia boa. A notícia boa, gente, a gente que faz, a gente que constrói, né? Não adianta a gente vir com uma chamada mentirosa aqui, que você vai achar que é uma notícia boa e clica. E aí você está dando clique para esse pessoal que está te enganando. De novo, a gente é obrigado a voltar nesses assuntos. Então, nesses canais que a gente está aqui, a gente fomenta temas palpáveis, né? A gente tem o manual anti-endividamento, que é você, por sua conta, faz. É o requerimento que o Milton está aí fomentando junto com o nosso canal também para você pôr as assinaturas e receber esse dinheiro que é seu, né? Um dinheiro que é seu. Não é o governo que vai te dar nada. Ele simplesmente vai corrigir um erro, né? A revisão da vida toda empipocou, né, Milton? Está todo mundo com medo da revisão, o governo recorrendo, o INSS recorrendo. Então, não tem para onde correr esse ano. Não tem nova margem, não tem... Vai ter uma nova margem aí. Eu vou falar agora aqui no final da live e eu trago essa informação. é a esperança do segundo semestre, né, de questão de margem. Mas quem não é tomador de empréstimo, quem quer corrigir o salário, quem quer justiça, é esse o caminho que o Milton está dando, né? Cadê as assinaturas de todos vocês aí? Tem quantos na live com a gente aí, Milton? Que eu não consigo ver. Tem 800 pessoas. Você acha que a gente não tem 60 dessa live? Se tem 800 aqui, é sinal que boa parte não assinou. O link está aqui na descrição, Milton? Tá. Na verdade, Tiagão, essa assinatura que a gente está cobrando agora, na verdade, não é do nosso seguidor, tá? É a assinatura lá dos deputados para o apoio ao requerimento. Ah, são 60 deputados essa. Tá certo. É, 69 deputados estão faltando. Agora eu preciso deixar como prometido aqui, vou até registrar. Pessoal, não sai da live não, tá? Esse momento é importante para que você possa entender qual é a tua participação efetiva nessa situação, tá? É como foi dito aqui, tem gente que só quer a notícia boa. Esses são os que mais cobram e os que menos trabalham. Me perdoem a sinceridade. Trabalhar de verdade não é fácil, mas é o que traz o resultado, tá? É muito bom quando a gente conquista as coisas. Todo mundo quer dar notícia boa, mas ninguém, ninguém se disponibiliza. Eu falo agora, inclusive, dos canais que eu citei agora há pouco. Todo mundo, quando a notícia é aprovada, todo mundo sai gritando. Eu ajudei, eu fiz. Bande hipócrita. Mas na hora agora de trabalhar eu não vejo ninguém cobrando. Eu só vejo as capas. Foi liberado o X. Venha na sua conta Y. E ninguém vê, ninguém abriu uma live como essa aqui para dizer, olha, bora cobrar agora do deputado em quem você votou o voto que está faltando dele lá, na assinatura, para que esse projeto possa ir para a Câmara ser votado. Eu não vejo ninguém fazer isso, Thiago. Aproveitar essa escorregada que eu dei aqui não é fácil. É só deputado federal que pode assinar, Milton? Só deputado federal. Nós temos três lideranças que não assinaram ainda, inclusive, uma delas é a liderança do PT, tá? Na pessoa representada pelo Zeca de Seu, eleito pelo Estado do Paraná. Nós temos com ele cerca de 80 assinaturas, apenas com a canetada dele, ou seja, a canetada de um dos três líderes já nos dará os votos necessários para a pauta desse projeto. Vale lembrar que esse projeto já foi aprovado no Senado. Sendo assim, pessoal, colocando esse projeto em pauta na Câmara, ele vai direto para a mão do Lula sancionar e já vira lei, gente. O caminho está muito curto entre vocês amargarem uma derrota ano que vem, vendo o seu salário ter um aumento menor do que foi esse ano, diante da possibilidade de você ganhar, ter a vitória, de ter a tua reposição de perdas de salários ao longo dos anos. É muito curta. Se você entender isso com profundidade, você vai lutar todos os dias, vai cobrar todos os dias. Graças a Deus, a gente tem uma equipe engajada no nosso grupo de WhatsApp, Tiago. Quero destacar aqui o trabalho da Enaira, da Tânia, da Ismone, de todos que trabalham dentro, sabe? Eu quero até parabenizar o seu Silvio, que essa semana sofreu um pequeno acidente. é um dos que mais movimenta nosso grupo de WhatsApp lá da Bahia, acho que de Camassarim, na Bahia. Um abraço, seu Silvio. Então, assim, tem muita gente especial trabalhando com a gente, gente aqui da minha Paraíba, do Brasil todo. Se você quiser fazer parte dessa luta dentro do nosso grupo de WhatsApp para ficar certo do que é verdade, do que é mentira, acessa o link que a Tânia está colocando aqui com as meninas no chat. Faça parte da família Milton Dantunes para você ter de verdade orientação. Tem gente fazendo o grupo de WhatsApp, Tiago, sabe? Chamando o povo para dizer que é para lutar, quando na verdade é para usar o povo como massa de manobra para estar enviando mala direta disso e daquilo. Aqui você vem para o nosso grupo de WhatsApp para trabalhar, tá, gente? Não é para ficar batendo papo, não. Vai receber informação, mas vai trabalhar. Tá bom? A gente entrega tudo prontinho, mas você vai mandar e-mail, você vai ligar nos gabinetes, porque só assim, gente, você pode dizer eu lutei pela conquista do meu benefício. de verdade, tá? Então, se você é uma dessas pessoas, é o único jeito. É o único jeito de você sentir o sabor da participação, né? A Smone está aí também, se quiser, para o nosso grupo também, a gente tem um grupo de ajuda do aposentado, também é a mesma pegada. O Milton publica lá no dele, a gente retransmite ali também e vamos junto nessa onda aí. Milton, eu tenho três pontos aqui que eu trouxe para hoje, eu não sei se tem servidor aqui na nossa live, se tiver, fala aí, eu sou o servidor, só para a gente dar essa informação. Tem uma informação do BPC Loas que está aí nesse entrave, né, de poder voltar para os consignados ou não, está dentro da medida provisória do Bolsa Família. Eu tenho aqui a data da assinatura, data limite, que o governo tem para assinar e sancionar essa liberação, tanto do Bolsa Família quanto o BPC voltar para o crédito consignado. E tenho essa informação que é novidade, Milton, ninguém está falando disso, mas é o surgimento de uma margem agora para o segundo semestre. A gente não sabe se por MP, como que vai ser isso, mas é uma liberação de margem envolvendo o RMC. Então, está aí nessa tramitação, assim como teve a mudança do CIAP, que ficou com a redução da margem e dividiu em dois cartões lá também, o INSS vai ter um ajuste nessa parte do RMC e pode surgir uma nova margem, sim, para esse semestre. Não é um aumento de margem, não vai ser de 45% para 50%, mesmo porque o governo está até tentando recuar um pouco isso, porque foi feito lá no governo passado e ele acha, principalmente o Lupe, acha 45% muita coisa. Então, a gente tem essa informação. Vou falar do BPC primeiro, tá, Milton? Posso falar? Beleza. Pode falar. A informação que a gente tem é que essa volta para o consignado está dependendo da sanção presidencial e a data limite para a assinatura do presidente é entre o dia 21 e dia 23, agora de junho. Se não acontecer, ela vira, a gente já até sabe, ela é sancionada de forma tácita, né, porque já passou por Câmara e Senado e volta o BPC de todo jeito. O que o pessoal não está entendendo é que o que está sendo feito aí por alguns correspondentes é a pré-digitação. então nenhum BPC recebeu empréstimo depois dessa aprovação, tá? Fiquem tranquilos. Quem fez a digitação com a gente aqui também está na mesma situação. É uma pré-digitação. tua imagem está travada, tua voz está picotando. Dá uma olhadinha aí, tá? Melhorou? Fala aí, Tiagão. Melhorou? Melhorou? Tá, tá voltando aos poucos aí. Tá voltando aos poucos, não tem nada por baixo. Deixa eu fechar o WhatsApp, que pode ser o WhatsApp. Às vezes o pessoal manda um WhatsApp e ele trava. Melhorou agora? Foi, tá melhorando. Vai falando aí. Então a sanção até o dia 23 de junho. Quem fez a digitação, tranquilo, o benefício está lá bloqueado, ele vai se desbloquear automaticamente e você recebe o seu dinheiro. Quem não fez a digitação e estiver precisando, pode chamar a Showcrédito que a gente faz em segurança. Bombardeio de ligação, viu, Milton? Meu pai mesmo é aposentado, está sendo bombardeado. Eu já pedi para ele gravar as ligações dessas abordagens. Agora mudou a abordagem, não é mais. Olha, seu Nelson, a gente tem aqui uma oportunidade. Não, nada disso. Senhor Nelson, o senhor tem uma pendência aqui com a gente, é do INSS que está falando. Tiagão, Tiagão, sai da live e volta, mano, para ver se melhora, tá? Está picotando demais a sua voz. Beleza. Beleza. Pessoal, como o Tiago falou, a data, porque picotou aí a voz dele para ficar registrado aqui na live, a data limite para sanção presidencial para que você, BPC Lourdes, possa ter acesso de novo ao crédito consignado é dia 23 de junho, próxima sexta-feira, depois de amanhã, há oito dias, dia 23 de junho, podendo acontecer antes, tá? Estou falando aí do prazo máximo. O que está acontecendo agora? Tem muita gente me perguntando, inclusive também no privado, Milton, já estão pegando o empréstimo consignado? Não, não tem ninguém pegando consignado ainda sendo do BPC. O que está acontecendo é algumas empresas da área de consignado estão fazendo aquele chamado pré-cadastro. Só que vocês fiquem ligadinhos para também não caírem de novo aí em nenhuma enrascada, tá? E fazerem pré-cadastro aí com quem não deve e acabar ficando preso com a margem de vocês, tá bom? Volta aí, Thiago. Será que vai agora? Melhorou? Cara, está travado aqui para mim a tua imagem. Está congelada a imagem? Ah, a imagem congelada. A imagem, o som está ok? Aham, o som está ok. Agora está ok o som. Estou travado para vocês aí, gente, avisa aí. Para mim está legalzinho aqui. Mas então, aí tem essa sanção presidencial que a gente está no aguardo. Eu acredito que o governo não vai titubear com isso. Faz bem. É um tema muito fomentado. Ainda mais o Bolsa Família que é uma criação do próprio governo atual. Então, não tem motivo para não assinar. E se não assinar, está sancionado também. Então, pode fazer sua pré-digitação sim. Só toma cuidado com essas ligações. O pessoal está ligando agora falando que você tem uma pendência. Então, não é oferecendo empréstimo. Olha, o senhor tem uma pendência aqui com a gente. Eu preciso que o senhor me mande o RG, o comprovante de endereço e de preferência a senha do INSS para destravar. Não tem nada disso, gente. Vamos fazer um empréstimo sem você querer. Esse é o novo golpe do momento. Eles cansam de levar não. Não quero empréstimo. Não quero, não quero. E eles mudam o script para pegar você na curva. Não mande documento para quem você não conhece. Não mande documento para quem liga na tua casa. O que eu falo, Milton? Você quer fazer uma compra no supermercado? Você vai até o supermercado. Não é o supermercado que vai até você. Então, não dê atenção para esse tipo de abordagem porque é sim golpe. Muitos fraudadores comprando os nomes de vocês aí nos mailings e ligando para encher a paciência do aposentado querendo empurrar a bala baixa empréstimo sem que você precise. Se você precisa, tem as vias seguras para fazer isso. Nós estamos aqui divulgando a nossa via segura. Não tem nenhuma reclamação e a gente está aqui à disposição para você não sofrer nenhum tipo de golpe. Depois que tomou o golpe, aí não adianta, né, Milton? Aí já é só chorar em cima do leite. Olha a Cristina Rossi dando uma força aí. Maravilha. Tiago, fala para a gente um pouquinho sobre essa questão do que aconteceu com a margem do consignado para o servidor público de maneira mais clara. Houve liberação, houve aumento do salário, mas houve automaticamente também uma diminuição de 5% do crédito, do acesso ao crédito consignado ou eu estou interpretando errado. Foi isso que aconteceu? Não, foi. Foi isso mesmo. Aumentaram em 9% o salário e reduziram a margem. A margem ficou reduzida em 5%. E isso gerou toda uma bagunça porque lá no contra-cheque nas facultativas fica um valor diferente do valor da liberação. Então a margem não fica livre. Ela fica com um pedaço negativado e isso está gerando um impasse. Em contato com a assessoria do capitão Alberto Neto a gente viu ele está em negociações lá ainda para tentar viabilizar a liberação disso. O servidor também não pegou dinheiro algum ainda, só pegou dinheiro aquele servidor que não tinha feito empréstimo lá atrás. O servidor que fez uso do cartão do servidor que é como se fosse o RMC para o INSS não está conseguindo pegar porque a margem ficou negativada um pedacinho e isso ainda depende de algumas negociações do governo para liberar. Está pior a situação do servidor do que a situação do BPC. Ninguém viu dinheiro ainda mas o servidor ainda depende de negociações. O BPC não depende de negociação. O BPC depende só da sanção presidencial. Então o servidor também vai ter que ter um pouco mais de paciência. É um ano magro, Milton. É um ano magro, um ano difícil. A gente já sabia que ia ser dessa forma e o servidor tem o caminho da redução de parcela que a gente oferece lá pelo manual e por enquanto é isso. Não tem um caminho de muito dinheiro não. O que vai ter já vou dar a minha última informação porque aqui a gente faz diferente mesmo e solta o conteúdo. O INSS vai ter uma aprovação agora para o segundo semestre a gente não sabe bem se é julho ou agosto. O pessoal que fez uso do RMC aquele RMC arrastado que a gente recomenda também cancelar vai ter essa margem devolvida para a margem normal. Então vai poder fazer um novo empréstimo usando essa margem. Mas são casos que vão ser analisados um a um. A gente não sabe bem como que isso vai ser dado. É uma MP que está flutuando lá. Isso aqui é um papo de bastidor que eu trago para vocês porque contou para mim eu conto mesmo. Provavelmente o capitão Alberto Neto vai estar encabeçando essa situação juntamente com o governo para viabilizar essa outra questão no ajuste do RMC se transformar numa nova margem para o segundo semestre. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Já tenho o meu apoio de cara porque a gente é defensor ferrenho desse ajuste do RMC que é um cartão que já lesou muitos aposentados que não sabiam como ele funcionava. Fica ligando falando olha tem mais um dinheirinho aqui o senhor quer e fica retrocedendo o contrato até o final tem gente pagando isso aí há mais de 15 anos. O consignado foi instituído em 2006 e tem gente pagando desde que ele foi instituído quando tirou o dinheiro. Então seria a salvação da lavoura para esse ano aqui. Fora isso as outras perspectivas é o que a gente fala é a luta pelos deputados assinarem o que a gente precisa para arrumar o seu salário é fazer as reduções de parcelas que a gente oferece através dos conhecimentos que a gente tem aqui e seguir firme na luta. Não tem uma outra alternativa com tanta força como a gente teve do aumento da margem da liberação do próprio cartão benefício esse ano não vai ter gente. Então é refazer o conceito de administração financeira de vocês e dar atenção para os canais que estão falando verdade. fuja de mentira porque isso só vai trazer desinformação. São canais que fazem desinformação. Essa é a palavra que eu não achei no começo e a gente luta contra isso e luta a favor de vocês aí também. Maravilha, Thiago. Eu quero até mandar um beijo também bem especial para a minha amiga que está aqui cadê? Passou aqui. A Elza também que está nos grupos de WhatsApp ajudando a gente muito. Um beijo também para você, Elza. Pessoal, como prometido aproveitando até a presença do Tiagão aqui, eu quero apresentar para vocês aqui pelo menos a lista. Muita gente está me perguntando já que o PT é a base do governo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui no caso agora o nome dos deputados federais que formam o grupo, Tiago, de base da federação do PT. O PT se uniu em federação com o Partido Verde, que é o PV, e também com o PC do B. somando esses três partidos, a gente bate 81, se eu não me engano, assinaturas. Então, basta apenas que a base do governo assine o requerimento de urgência urgentíssima 4434 e a gente vai ter votação suficiente para alcançar as 257 assinaturas e o projeto para plenário ser votado. Eu queria demais poder estar em Brasília agora, sabe? Infelizmente, por força maior eu não posso diante aí da semana de São João aqui, as passagens estão muito altas, os preços, além disso, eu estou no finalzinho do período da faculdade e não posso me ausentar daqui agora. Mas eu queria estar presente em Brasília nesse momento para cobrar olho no olho dessas pessoas. Mas, enfim, deixa eu cumprir aqui a minha promessa e trazer aqui, pessoal, para vocês, deixa eu compartilhar aqui a tela, quem são esses deputados, já que muitos de vocês estão me pedindo os nomes. Então, pode ser algum parlamentar em quem você votou, então a gente vai saber agora quem eles são, tá? Primeiro, eu vou começar pelo PT, lembrando que um ou dois deputados do PT já assinaram, independente do partido ter assinado com a sua liderança, mas eles acabaram assinando, tá? Então, faço questão de destacar, quando eu passar o nome deles aqui, eu falo para vocês. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a tela, para a gente poder apresentar direitinho aqui os nomes. Pois eu vou trazer uma informação sobre a suspensão dos 120 dias também, que estão falando essa semana, viu, Milton? É, tem muita gente falando sobre isso, eu já prestei atenção. Eu tenho uma informação aqui. Eu só queria que fosse verdade, mas infelizmente não é. Vou trazer a informação. tá aqui, ó. Beleza, Tiagão. Pessoal, quem quiser anotar, tá? Faz isso aí agora, é importante, e você que está espalhado pelo Brasil todo, já que nosso canal alcança todo o Brasil, é importante você ficar atento aí, quem são os deputados do PT do teu estado, tá? Para saber se você pode ter votado nele, aí você vai ter a quem cobrar, tá certo? Mas todos que eu vou colocar aqui, na sua grande maioria, ainda não assinaram, tá bom? Bora lá para a lista, deixa eu acessar aqui a página direitinho para eu começar a mostrar aqui para vocês. Olha só, 68 deputados o PT tem, tá? Gleisi Hoffman, para quem conhece, lá do estado, lá do estado de, do Paraná, Paulo Pimenta, Reginaldo Lopes, que é de Minas Gerais, Rui Falcão, que é de São Paulo, o Zé Guimarães, que é do Ceará, Rogério Correia, não lembro agora de onde, Luiziane Lins, professor Pedro Uczai, Kiko Seleguim, Gilmar Tatu, Natália Bonavides, todos do Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho, que inclusive é ministro do trabalho, Lindenberg Farias, Rio de Janeiro, Nilton Tatu, provavelmente é irmão do outro aqui, ou familiar, Maria do Rosário, lá do Rio Grande do Sul, Gilvanda Faro, Ana Paula Lima, Carlos Zaratini, Érica Cocay, que é do Distrito Federal, Arlindo Chinaglia, se eu não me engano, é de São Paulo, Alencar Santana, Paulo Guedes, que não é o ex-ministro, tá, Bongás, que também é do Rio Grande do Sul, Carol D'Artora, Marcon, Odair Cunha, lembrando agora, Odair Cunha, é do PT de Minas Gerais, esse já assinou, ele disse, olha, não quero saber de nada, se o líder vai assinar ou não, eu vou assinar, e ele honrou, o nome dele, já assinou, Odair Cunha, lá de Minas Gerais, Jorge Sola, aqui continua, quem não assinou, Zé Neto, Doutor Francisco, Carlos Veras, Rejane Dias, Juliana Cardoso, Zeca de Seu, esse aqui é o líder, tá, do partido, tá, do bloco de partidos, da base do governo, Paulo Teixeira, Hélder Salomão, Afonso Florenci, Benedita da Silva, lá do Rio de Janeiro, Washington Quaquá, acho que é do Rio de Janeiro também, Valdemar Pereira, Ivoneide Caetano, Florentino Neto, José Hildo Ramos, Flávio Nogueira, delegada Adriana Acórce, Enio Verri, que é lá do Paraná também, Alexandre Lindemeyer, Rubens Pereira Júnior, Valmir Assunção, Patros Ananias, Dandara, Padre João, Tadeu Veneri, Miguel Ângelo, Rubens Ottoni, Mineiro, José Ayrton, Leonardo Monteiro, Ayrton Faleiro, Vander Loubé, Ana Pimentel, Paulão, Camila Jara, Paulão é da Bahia, Camila Jara, Luiz Couto aqui da Paraíba, Jaque Rocha, Denise Pessoa, Dimas Gadelha, Reimon, o Reimon também já assinou e é do Rio de Janeiro, então eu citei aqui dois nomes que já assinaram, Reimon do Rio de Janeiro e um outro que eu não lembro agora o nome, já que são tantos, de Minas Gerais, mas já, Odair, acho que foi isso, esses já assinaram, tá gente? Então é importante você entender quem já assinou e quem não assinou, esses aqui do PT, 68 deputados eleitos, tá? Fazendo parte ainda do grupão aí do PT, nós temos o PV e o PC do B que a gente vai apresentar para vocês agora, fazendo parte do mesmo bloco, ou seja, se o Zeca de Seu assinar como líder do PT, automaticamente ele vai estar assinando em nome do PV e em nome do PC do B, por isso a importância da assinatura do líder como liderança dessas bancadas, tá? Só para você entender o que que está acontecendo. Bora lá, deixa eu só localizar aqui esses dois partidos. PV, são seis deputados, tá aqui, seis deputados do PV. Bora lá os nomes. Deputado Bacelar, Clodoaldo Magalhães, Luciano Amaral, Aliel Machado, Jadiel Dajupi, Professor Reginaldo Veras. Estes são os nomes dos deputados do PV. PC do B, também são seis parlamentares. Bora lá para os nomes. Deixa eu só atualizar aqui a página que eu já passo para vocês. Tem a lista de Schindler e a lista de Milton, Dantunes. E a lista é poderosa, viu? É, mas tem que chacoalhar mesmo. PC do B. Claro, as pessoas têm que saber quem é quem na fila do pão, meu amigo. Com quem elas podem contar de verdade. Esses deputados que eu estou falando dos nomes aqui são aqueles mesmos que durante a campanha eleitoral estão lá batendo, sabe, nas suas costas, pedindo voto, por onde que é que eles passam. PC do B, não estou conseguindo abrir aqui a lista agora. Deixa eu só ver se atualiza aqui. Mas são seis deputados também do PC do B, formando aí a base... Seis eleitos ali embaixo não abre? Seis eleitos ali embaixo. Não, não está. Ah, agora vai abrir. Abriu agora. Bora lá. Ah, não. Abriu aqui de novo do PV. É, é, tem um bugzinho aqui. Bora lá. Deixa eu abrir aqui de novo PC do B. Deixa eu ver se vai. Tem um bugzinho na página. Ah, ela está demorando. Mas esses deputados, Tiago, são aqueles mesmos que pedem voto a gente. Aí agora a gente pede um voto para eles para ajudar aquele que apoiou a candidatura deles e eles não votam. Tiagão, eu vou mandar para ti. Você não sabe nem da importância do projeto, né? Não sabe nem a importância, não sabe nem sobre o que se trata. Eu vi bastante isso na MP1106 quando caiu na mão de uma deputada que eu não vou lembrar o nome agora, mas era do partido do capitão Alberto Neto. Ela não tinha conhecimento do projeto. E ela ganhou a relatoria. Acontece muito isso. É, tem tantas coisas, né? Para se preocupar. É impressionante. E uma outra coisa, esses deputados, eles normalmente se preocupam muito com aquilo que é do nicho deles, né? Aquilo que eles representam. Ah, é o evangélico? Ah, é a bancada da bala? É a bancada do boi? Então, normalmente, eles só querem se preocupar com aquilo. Quando, na verdade, deveriam se preocupar com absolutamente tudo. Deixa eu ver se eu consigo... Cara, deu um bug aqui agora na página. Mas, pelo menos, a grande maioria eu já passei para o pessoal, tá? Isso aí era o mais importante agora. Deixa eu voltar aqui a tela. Então, gente, são 68 deputados do PT, e eu falei o nome de todos, o nome dos seis do Partido Verde, tá? E aí tem mais seis que é do PCdoB. Esses vão formar, Tiago, o bloco da Federação do PT. Não podemos esquecer que nós temos 99 votos na mão do líder do PL, que hoje é a oposição maciça do governo Lula, tá? O Altineu Cortez, que é do estado do Rio de Janeiro também. Na mão dele, com a assinatura dele, são 99 votos. E aí, o que me chama mais atenção é o deputado Esnaldo Bulhões Filho. O Esnaldo Bulhões tem na mão dele o PSD, o MDB, o Republicanos, tá? e o Podemos. São partidos, assim, grandes dentro da Câmara, e aí são mais de 140 votos. Ou seja, a assinatura do Esnaldo Bulhões vai nos dar também, passando aí, né, com folga, as 69 assinaturas necessárias para que a gente possa, enfim, publicar, né, dentro do plenário, a votação desse projeto 4434, tá? Então, gente, o Norte agora é o quê? É a gente pegar esses nomes, por isso que é importante você estar dentro dos grupos de WhatsApp com a gente, porque as meninas lá no WhatsApp, elas dão os nomes, elas dão tudo mastigadinho para você. Então, nos ajuda, fortalece essa luta, participa para que você possa cobrar, ligando, mandando e-mail, cobrando nas redes sociais, super importante isso. Agora, para a gente fechar a capa desse nosso vídeo, sem dever nada a ninguém, projeto 8949, Thiago, esse projeto vai isentar de novas perícias médicas do Pentefino, cerca de 8 milhões de pessoas, cerca de 5 milhões de beneficiários do BPC e 3 a 3 milhões e meio, tem uma certa controvérsia no número, mas é no mínimo 3 milhões de aposentados por invalidez, e todos esses aposentados ou beneficiários do BPC são pessoas que não poderiam estar passando mais por perícia médica regional, porque a situação de saúde deles, de acordo com os laudos médicos, é irreversível. Então, não há justificativa para abarrotar as filas do INSS e ainda causar prejuízo financeiro ao governo, já que peritos médicos ganham extra para fazer perícia. Então, a gente, aprovando o 8949, a gente mata vários coelhos com uma caja dada só. Bora lá para o que está faltando agora para o projeto sair da Câmara e ir para o Senado. Esse projeto já tem um relatório aprovado pelo Guilherme Boulos, como o Tiago mesmo presenciou aqui no nosso bate-papo naquele dia. O Guilherme Boulos colocou o projeto. Quando esse projeto entrou na data de votação lá na CCJ, Tiago, o Pedro, que é da equipe do Boulos, ligou para mim e disse Milton, a gente está com um problema. E, infelizmente, é um problema que não tem nada a ver com o relatório do Boulos. Foi identificado dentro da tramitação do 8949 uma irregularidade dentro dessa tramitação que foi a inserção de um dos projetos apensados ao 8949 inserido fora da data. E, quando isso acontece, esse projeto é remetido para a mesa da presidência da Câmara. ou seja, o 8949, Tiago, foi parar na mão de quem não devia, na mão do Arthur Lira. Meramente para ele dar uma canetada, dando um ok. Esse ok dele é simplesmente para colocar o projeto dentro da tramitação normal, tirando aí de pauta aquele que entrou fora da data. Só que não é fácil, né? Dadas as circunstâncias, a gente sabe como o Arthur Lira age, quem ele é. Então, até ele entender a importância desse projeto para a vida dessas pessoas, infelizmente, ele vai empurrar isso com a barriga o máximo que ele puder. Ou vai deixar esse projeto engavetado para que ele possa usar isso como alguma arma para ele, para benefício próprio. Então, o que a gente pode fazer agora? Estou aqui abrindo o jogo com vocês como é que funciona lá as coisas, tá? Então, você que é aposentado por invalidez ou beneficiário do BPC Luz, você precisa agora, junto comigo, cobrar do Arthur Lira. Não adianta cobrar do Boulos, que já deu o seu relatório, agora não é mais com ele. Agora, a gente precisa do aval desse ok do Arthur Lira para que o projeto possa ser votado e certamente vai ser aprovado na CCJ, porque já tem esse entendimento, tá? Passando por isso, Tiago, o projeto ainda vai ter que ir até a comissão de... Uma nova comissão que foi instituída agora recentemente que é a de Previdência, tá? Passou nas duas comissões agora, aí ele segue para o Senado Federal. Lá, a tramitação certamente será mais salary, mais rápida, para que a gente possa ter esse projeto aprovado. É isso, gente, que a gente tem agora de direcionamento para essas duas pautas mega importantes para você, que é a grande maioria do aposentado e do pensionista hoje em todo o Brasil. Ou é alguém aposentado por invalidez, ou é alguém que tem um BPC Loas, ou é alguém que tem alguém na família nessa situação. Então, nos ajudem a fomentar isso para que a gente possa dar celeridade e, consequentemente, aprovação para essas duas pautas, pessoal. O 8949, Milton, ele passou pela Câmara já? Ele está na última comissão da Câmara. Como esses projetos passam em caráter conclusivo, passando pela CCJ, ele não precisa ir para plenário. Ele já vai direto para o Senado. Exatamente. Maravilha. Esse é um projeto que tem tudo para dar certo porque ele vai desonerar o governo também. Isso aí é bom para todo mundo. não tem como dar errado isso aí. Só se eles realmente quiserem travar tudo lá. Deixa eu só passar a informação aqui. Muita gente fomentando o tema da suspensão dos 120 dias. E eu não preciso fazer um vídeo de 5 minutos para isso. Em 10 segundos eu resolvo a suspensão dos 120 dias. Suspensão dos 120 dias, assim como o 14º, é um projeto parado, um projeto estático, que não se move. Ele é o PL 1328 de 2020. ele está aguardando ser montado uma comissão especial. Está na mão do Arthur Lira também. O Milton já falou a boa vontade que ele tem para colocar esses projetos em pauta. Então, assim, é uma outra aposta que eu faço aqui com vocês que não vai rolar. Era um projeto pandêmico, assim como o 14º tinha a chance de acontecer na pandemia e hoje não tem mais. Não tem. Trocou o governo. Esse projeto fica irreconhecível. Ninguém... Existe isso. A própria Febraban desconhece totalmente a suspensão de 120 dias, tá? Então, quem está no meu canal sabe que a gente tem uma forma de suspender, mas é uma forma paga, tem um parceiro que faz a suspensão não por 120, por 180 dias. Mas não é normativa de governo, não é nada e não é aguardando projeto que vai ser resolvido essa situação. Uma outra coisa, Milton, deu em um desses canais que eu falei aí no começo da nossa live, que o aposentado ganhou 5 mil reais de um banco, tal, sensacional. Eu cliquei ali para ver o que era e a pessoa está recomendando o aposentado a dar entrada em processos, contra os bancos que fizeram o consignado, com ele de forma conivente com aquele consignado, sabendo o que ele estava fazendo e pedindo ressarcimento. Tomem muito cuidado com isso, tá? Semana retrasada, teve um parceiro aqui de Guarulhos, logista, ele conseguiu levar as gravações da contratação do empréstimo consignado juntamente ao PROCON, que o cliente tinha aberto essa reclamação inicialmente, antes da ação, e ele provou para A mais B que o cliente contratou o empréstimo e esse aposentado foi parar na delegacia. Então, se a gente não tem responsabilidade de trazer o conteúdo aqui para pelo menos informar, é melhor a gente calar a boca, porque a gente recomendar uma situação pela qual você pode falar olha que bela ideia e você poder parar numa delegacia por conta de uma incompetência informativa dessa, a palavra tem poder, gente, tá? Você que manipula a informação de forma equivocada pode levar um aposentado para uma delegacia. Gente que nunca colocou o dedo numa ficha criminal pode passar por uma situação dessa. Você está incentivando o aposentado a falar para um advogado que ele não contratou uma coisa que ele contratou. isso é muito grave, você está incentivando a mentira. Então tomem cuidado com esse tipo de situação, tá? A gente não liga para os canais que querem fazer audiência e tudo mais, mas querer fazer audiência às custas da desgraça dos outros, aí não. E aí eu pego e falo o nome aqui mesmo, tá? Vou falar sempre, inclusive mostrei o vídeo da pessoa fazendo esse incentivo lá no canal, Milton. Então tomem cuidado, gente. Filtrem ao máximo o conteúdo de vocês, a gente não quer ser repetitivo, mas vocês dão muito ouvido para louco, e todo dia sai um golpista e um espertalhão da casa dele. Se o golpista se encontra com esse espertalhão que acha que vai levar vantagem com qualquer coisa, o golpe está aí, tá? Não sejam nem o golpista e nem o espertalhão que acha que vai levar vantagem fácil nesse mundo, porque dinheiro fácil não presta, tá? O dinheiro bom é o dinheiro suado, é o dinheiro sofrido, é o dinheiro que você valoriza, não dinheiro fácil. Dinheiro fácil que vem fácil, vai fácil, né, Milton? Então, tomem muito cuidado e eu preciso trazer esse alerta aproveitando a audiência aqui do Milton Danco. Parabéns, Tiago. Eu quero agradecer ao Cláudio Luiz que está dizendo aqui, boa tarde, Milton, meu nome é Cláudio Luiz, nós aposentados por invalidez, nós fomos descartados pelo governo federal na questão do reajuste desse ano de 2023. Cláudio, não é só nesse ano não, tá? Todo ano o reajuste salarial, só para lembrar para quem não presta atenção nisso, tá? Na virada do governo Bolsonaro para o governo Lula, o governo Bolsonaro não tinha prática de dar aumento com ganho real para ninguém, ele só dava aumento da inflação como o Lula está fazendo para você hoje que é aposentado e pensionista que ganha acima do mínimo, tá? Independente, Cláudio, de ser aposentado por invalidez ou aposentado por contribuição, independe, tá? O que acontece é que o Lula entrando no governo ele trouxe essa ideia do ganho real, muito boa a ideia, maravilha, desde que seja aplicada para todo mundo, para quem ganha acima do mínimo, assim como ele aplica para o assalariado. Ele erra quando ele apenas direciona isso, esse benefício para o assalariado, tá, gente? Outra coisa, Kleber, meu amigo querido, Kleber, eu não... falar do invalidez? Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui a gente... Eu gravo porque eu não fico aqui no YouTube o dia inteiro, eu fico em contato com vocês. Esse aqui é um cliente, ó, a minha loja, tá? Ele teve um auxílio temporário, 92, ele só pode pegar empréstimo na Crefisa, no Agibank e no Paraná Banco, que são bancos péssimos para trabalhar, e eles não deram auxílio invalidez permanente para ele, o 32. Olha a mão dele, só sobrou o dedão. Será que vai nascer os outros dedos? Aí eu mandei para um advogado tentar transformar, né, a aposentadoria temporária dele numa invalidez, para você ver o descaso que é com esse pessoal que acaba sendo visto como invalidez temporária e permanente. O dedo não vai nascer de novo, meu amigo. É uma falha do sistema isso. O Kleber Neves, meu amigo, se você ainda estiver na live, eu vou te dar o que eu dou aqui para todo mundo, é a possibilidade sempre de conversar comigo no meu WhatsApp, tá? Eu não dou destaque aqui só para quem é membro do canal, não, até porque eu tenho 341 mil pessoas que me seguem aqui, eu vou dizer quantos membros eu tenho no meu canal. 60 membros. Se isso fosse questão de dar destaque para as pessoas, estava ruim, hein? No meio de 341 mil pessoas, por ter só 60 que são membros, é complicado. Então, eu dou o destaque aqui para todo mundo, infelizmente, Kleber, não é possível ler o comentário de todo mundo, porque passa tudo muito rápido aqui, tá? Então, a gente está interagindo com vocês, eu estou interagindo com o Thiago, então a gente fica nesse jogo aqui e às vezes a pergunta de vocês passa batido. Mas aí, ó, tem o grupo de WhatsApp para você entrar e perguntar através de lá e eu respondo também. E tem meu WhatsApp, que está sempre aqui na tela, como eu vou colocar aqui disponível, para vocês salvarem e me chamarem, tá bom, gente? 833-DDD-988-60-5627 meu WhatsApp para que a gente possa trocar uma ideia e aí eu respondo o que você precisar, tá bom? Quero mandar um beijo aí para todos vocês e tudo quanto é lugar desse Brasilzão, quem está vendo a gente em outros países também, sintam-se abraçados, vem para a gente, vem com a gente nessa luta, tá? Quero abrir espaço aqui para o Tiagão se despedir, já que a gente está indo agora para as finalizações da nossa live, tá? E fica de pé as orientações que nós demos aqui para cada um de vocês, tá bom, gente? Fala aí, Tiagão. Não, Milton, vou pôr aqui o meu, fazer o meu comercial, já que nós sofremos um strike aí do YouTube, a gente está numa geladeirinha, por isso que a gente está fazendo a live aqui no canal do Milton, puder pôr na tela aí, Milton, o nosso canal é esse aí, o Consignado Inteligente, e quem puder ficar inscrito nosso ali, membro não, tá? Membro, derrubaram todos os meus membros, né? O ruim do strike é isso, ele te derruba todo o castelinho que você construiu ali com dois anos, mas vai voltar, acho que dia 16 agora é a promessa do YouTube em restabelecer, eu deixei aqui no chat privado o link para quem quiser ser inscrito lá no nosso canal e não for, é um canal assim como o do Milton, jornalístico, tá? Baseado em notícias, o Milton, ele vai para o lado mais dos projetos de lei, eu vou mais para o lado das soluções financeiras, porque eu acho que somando as duas coisas, vocês vão ter um mundo perfeito, então você não precisa ficar procurando 500 mil canais aí não, que a gente meio que se completa aqui, o Milton com essa parte legislativa mais forte, tem um conhecimento jurídico, tá focado agora nos estudos de direito dele e eu com a parte do jornalismo voltado para as finanças, então o Milton é um jornalista na área do direito agora entrando e eu sou um jornalista na área das finanças, então a gente, por isso que a gente não tem ego aqui, eu propago o Milton, ele me propaga, porque a gente meio que um complementa o que o outro faz, então a gente não bate de frente, você vê que eu não tenho esse domínio jurídico que o Milton tem e é muito importante a gente ter esse cross de canais que se complementam, e não, se eu fosse um canal que eu ficasse o dia inteiro vendo o que o Milton publica para publicar no meu, não teria sentido algum eu ficar aqui unindo forças, porque seria mais do mesmo, então se você puder se inscreve lá no Consignado Inteligente, vai ser muito bom ter vocês, e a gente está chegando a 70 mil inscritos aí, com muita força, garra e falando a verdade, a gente escolhe o caminho mais difícil, o caminho mais estreito, que se fosse para aí bater um milhão aí, a gente já comprava seguidores, fazia um monte de coisa, mas a gente não, a gente prefere ter você pertinho da gente, como o Milton falou, falando no WhatsApp com a gente, coisa que em canal algum aí você consegue, pega uns outros canais, aí você nem fala com o dono do canal, o dono do canal parece que é mais importante que o Silvio Santos, ele nunca vai falar com você, então a gente não pode vir aqui inventar uma situação, porque a gente responde, o dia que a gente for dois mentirosos, a gente vai ter que se esconder também, não vai responder o WhatsApp e vai deixar você falando com a parede, mas não é isso que acontece, então muito bom ter vocês aqui com a gente e é muito bom estar aqui com o Milton, mais uma vez, dividindo aqui a tela com esse meu parceirão aí da Paraíba e a gente se vê numa próxima com certeza, logo logo a gente faz lá no canal Consignado Inteligente, vamos sair da geladeira aí. Com certeza, cara, não dá nem vontade da gente sair, porque o pessoal fica perguntando, eu quero responder aqui para a Luísa, Luísa, está tudo certo sim com o pagamento da segunda parcela do 13º para julho, no caso julho, pessoal, julho é para quem, a partir de 1º de julho é para quem recebe acima do mínimo, quem recebe abaixo de dois salários, ou seja, quem recebe o mínimo, começa em 25 de junho, de 25 de junho até 1º de julho para você que é assalariado, você que recebe acima, a partir do dia 1º de julho até o dia 7 de julho. Rogério Roth, deixa eu responder você também aqui, meu amigo, aposentadoria por invalidez judicial, o que é que pode ser feito por ela? Projeto 10.694, está lá na CCJ também e a gente está cobrando para que seja definido o relator e aí a gente tem que cobrar para quem? Para o deputado que preside a CCJ, deputado federal Rui Falcão, eleito pelo Estado de São Paulo do Partido dos Trabalhadores, é ele quem define quem será o relator desse projeto lá na CCJ. Mais uma demanda para a gente cobrar, tá bom? Obrigado, Rogério, pela participação aqui, obrigado pela presença de cada um de vocês, pessoal. Peço desculpa não ter colocado aqui todas as perguntas, todos os questionamentos, mas agradeço demais pelo carinho de vocês, pela disponibilidade, por acreditar no nosso trabalho, por estar unido conosco, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem ligadinhos aqui no canal para que a gente possa continuar direcionando vocês para o melhor caminho para o aposentado e para o pensionista. Distância de canal mentiroso, tira tua inscrição de lá, faz denúncia desses canais, porque nada para eles é melhor do que ganhar dinheiro às custas de cada um de vocês. Esse é o recado para a gente encerrar essa live aqui com chave de ouro. Beijo. Valeu, gente. Fala, pessoal. Olha só, uma excelente notícia para você que hoje se encontra naquele perfil de pessoa que está super endividado. Pelo menos 37 milhões de brasileiros se encontram hoje nessa situação, sendo a grande maioria deles aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, mas também muitos deles são cidadãos comuns, todos comprometidos com empréstimos consignados ou empréstimo pessoal. Eu quero trazer para você uma solução prática, rápida e objetiva para que você possa dar um baixa nesse endividamento. O Manual Prático Anti-Endividamento desenvolvido pelo meu amigo Tiago Paragiene com larga experiência no crédito consignado. Esse curso trará para você a possibilidade de reverter essa situação, deixar de pagar juros e passar a receber juros daqueles bancos que hoje te cobram esse absurdo. Um curso que custava R$ 499,90 hoje apenas R$ 49,90 podendo parcelar em oito vezes sem juros e você tem até sete dias para acompanhar o desenvolvimento desse curso e dizer se gostou ou não podendo até desistir da compra e ter o seu dinheiro de volta. Não perde tempo, saia do Superendividamento comprando esse curso Manual Prático Anti-Endividamento eu vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela para que você possa clicar, fazer o seu cadastro e sair do Superendividamento agora, nesse momento. Esse vídeo até o final se você gostou do conteúdo com...